Ana tinha um projeto e quem tem um projeto grave bem isso, azar do que aconteça daqui até lá, se o projeto já existe aqui, ele vai se concretizar lá, contra a vontade de quem quiser ser contra, porque ninguém segura a obra de Deus. Ana podia ficar 12 vezes, 7 vezes reclamando e lamureando, ela tinha N motivos, ela tinha 84 motivos, 84 anos, vezes 360 dias, vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos, essa mulher tinha uma jamanta de reclamações. Mas, por que Ana casou-se? O evangelho fala? Fala, ela casou-se, porque dentro do coração dela, ela tinha um projeto, o projeto de enxergar Deus, o projeto de se encontrar com Deus, e quem não tiver esse projeto, não se case. Também não fique pátria. Quem não tiver esse projeto, quanto tempo vai levar? Quantas e quantas vezes você não enxerga? Porque as vezes, entre o projeto do coração, da cabeça, passando pelos braços até se realizar, ele passa por momentos difíceis. Esse casal que hoje está celebrando 60 anos de casados, eles passaram por situações difíceis, se não passaram, eles não se amam. Porque amar é superar, amar precisa ser um reafirmar a cada dia. E aliás, se eles se casaram há 60 anos, eles não estariam juntos. Para estar juntos, eles precisam estar se casando cada dia desses 60 anos. Cada dia precisa estar reassumindo. Principalmente naqueles dias difíceis, nos dias maus. A mesma coisa esse casal com 25 anos. É cada dia. Eu não fiquei padre no dia tal, há tantos anos atrás. Hoje, quando me levantei de manhã, enquanto fazia minha barba, enquanto tomava o meu banho, eu preciso me consagrar inteiro a Deus. Eu preciso reafirmar o meu sacerdócio a Deus. Assim vai acontecendo com sua vida também.